Eu tô acreditando que ele fugiu da casa dele de novo, mano. Esse velho é o velho mais louco que eu conheço, filha. Você não sabe o que ele aprontou já hoje. Mano, ele tava azucrinando as moças do bar. A esposa... Ah, é ele mesmo lá, ó. Olha lá, ele atravessando a rua. Vou tentar que ele nem veja a gente. Ai, mano, que velho safado. Mano, foda-se que ele vai começar. Pode dar mais, pode dar mais. Puxa mais, mano. Olha lá, ele atravessando, rapaziada. Que velho safado. O foda é que ele vai aprontar de novo. Ele vai aprontar de novo, rapaziada. E vai sobrar pra gente. Olha o Lucas, ele tá vindo lá. Olha o Luqueta. Ei, Luqueta, o que a gente faz, você acha, filha? Eu pensei até... Mano, ele tá merecendo alguma coisa, Zé. Porque explica e explica pra ele, ele não entende. Primeiro temos que dar uma... Um jeito nesse velho bebo. Você acha que você não consegue pegar, tipo, uma pimenta? Ali no bar? Pode ser, pode ser. Tenta pegar uma pimenta. Eu acho que se eu furar ali, ele vai me ver, né? Vai no mercado daqui. Pega uma pimenta ali e eu vou ficar com a Riqueli. Tive um plano, Riqueli? Ó, o plano é o seguinte. Vamos dar meio que uma lição nesse velho bebo. Eu pensei em eu ir lá, distrair ele. E enquanto eu distraio ele, você vai pungando umas gotinhas de pimenta na cerveja dele. O que você acha? Pode ser. Pode? Então demorou. O Canela vai tentar pegar uma pimenta ali. Eu vou distrair ele, rapaziada. E vamos ver o que ele vai achar do gosto da cerveja quando a gente colocar pimenta. Vai ser engraçado demais. Vai ficar, tipo... Mas, tipo assim, coloca uma gotinha, depois outra, depois outra. Aí, rapaziada, consegui. Aí sim. Bom, agora acho que é com a gente. Eu vou estacionar ali do lado mesmo. Pode segurar aqui. E vou tentar distrair ele. Kélio, você pode ficar abaixadinha aí. Vamos fingir que você não tá aqui. Porque depois você vai ficar, tipo, atrás da cadeira dele, bem escondidinha. Tá bom? Tá. E você, Canela, você tem que... Da pimenta, tá onde? Tá com ela, já entreguei pra ele. Pimenta tá com ela. E você, Canela, tem que gravar escondido pra ele não perceber. Nossa, ele tá mal, hein? Ó. Ovo! Nossa, ele tá mal de novo, mano. O estado que ele tá. Bom, eu tô indo, tá? Eu vou distrair ele e você já vai na cola. Você vai um pouquinho depois, tá? Olha a câmera. Bom, aqui é bem escondidinho pra ele não perceber. Ô, vô. Assim que ele me viu. Nossa, vô. Que cara é essa, vô? O que que tá acontecendo com o senhor? Tá acontecendo. Ela bateu em você? Por quê? Você fugiu de lá? Mas e aí, vô? Você não pode ficar fora nessa casa mal, assim. Você vai precisar descansar. Tomar alguma coisa. Essa pedrinha é bagaça. Essa pedrinha, né? Na metade da... Na metade da garrafa, tá até esquentando essa pedrinha. Posso levar embora essa cerveja? Pode. Pode? Tá choca? Tá choca? Tá choca? Por que será? Por que será? Você não tá... Você não tá brigando mais com a moça ali não, né? Não. Não? Tá enchendo o saco mais dela não? 설co, não. Entende? Já tá bugando por que? Tá bugando por que? Tá bem? Tá Rateya, né? Tá bom? Por que? Tá bom cara? Nãobergou. Já tá bom. Não quer tomar minha cerveja, então? Deu caganeira? A barriga, mano. Pode ir lá, Lu. A pimenta deu caganeira mesmo. Deu caganeira, meu velho. Esse é o feminino, vô. Esse aí não é o masculino, não. Ajuda ele lá, mano. Você vai pra mim. Que isso, vô? Deu caganeira? Deu caganeira? Que isso? Vá lá, 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 vô. Ele tá querendo cagar fora do vaso. Ajuda ele, hein? Vai, vai. Senta aí, vô. Senta aí, senta aí. Senta, Luiz. Ó, Bruno. Tranquete. Fica de voo aí, pelo cagão. Tá gostoso o cheirinho, o aroma? Hum, que delícia. Tá peidando? Acho que eu vou deixar você aí, canela. Não tá com cheiro de canela, não? Não tá com cheiro de canela? Tchau, tchau. Que mancada minha. Mas mereceu essa trollagenzinha, canelinha. Tranquei o canela junto com o velho lá no banheiro cagando. Ele tá aguentando, o fedor, ele falou. Tranquei ele, você acredita? Vamos ver se ele tá online. Será que eu libero ou não? Canela! Pode sair, pode sair. Deixa eu liberar, vai. E aí? Puta, que fedor, mano. Isso é louco. Surtou a barriga mesmo do velho? Pô, ele tá... O cara tá tudo junto lá. Pô, velho, o que aconteceu, mano? Ai, cheiro. Ai, cheiro. Ai, cheiro. E aí, velho. Esse velho tá famoso na cidade. Conhece todo mundo. Deu certo, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Valeu super a pena. É só uma trolagemzinha pra... Sabe? Dá uma descontraída. E pelo jeito vai ter que levar o velho pra casa... Olha como o cara tá, assim. Que nojo, rapaziada. Com certeza a gente vai ter que levar ele pra casa dele de novo. Dá pra ele cheirar, vai? Com certeza a gente vai ter que levar ele pra casa dele de novo. Mas é isso que importa. Alegria, a felicidade. Deixa o like, se inscreve no canal. Amo muito vocês. Todos os vídeos são feitos com muito amor e carinho. Dedicado a vocês, as melhores fãs, os melhores fãs. Então, de verdade, só deixa o like que eu vou ficar muito agradecido. E é isso, gente. Inscreve todos os canais que estão na descrição, que são os moradores da Mansão Huberti. Tamo junto, vida boa aí. Ou é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.